Olha só, a ideia básica, a diferença entre vitórias e meioses, a base vai ser o cross over aqui. Então a gente não pode abrir mão dessa primeira etapa chamada cross over. Então a gente não pode esquecer, o objetivo do cross é... O objetivo é não esquecer que para você ter o cross, não dizer que você vai gerar variabilidade, o objetivo é aumentar a variabilidade, que é o grande objetivo, porque só em você já ter a separação para a formação de planetas, você obviamente tem capacidade de realizar essa variabilidade, correto? Então olha só, preste atenção, porque a gente aqui não pode ir a morrer em uma situação como essa. Isso é boa. E para a seguinte forma. Graças a Deus.